Música Adoro esse teu conflito Ouvir os teus pensamentos Palavras que eu quero ouvir Adoro tuas faridas loucas Quando me deixe a forçar Você me deixa flutuar Eu quero me faz mais um pouquinho Me leva por seu destino Eu quero é fazer amor Procurar É assim nós dois na cama De como sempre a chama Composo deste amor Eu quero me faz mais um pouquinho Ouvir os teus pensamentos Palavras que eu quero ouvir Adoro tuas carinhas loucas Quando me deixe a forçar Você me deixa flutuar Obrigado Me faz mais um pouquinho Me leva por seu destino Eu quero é fazer amor Ouvir os teus pensamentos É assim nós dois na cama De como sempre a chama Composo deste amor Ouvir os teus pensamentos Ao invés do que se faz mais um pouco Embrouca Você me deixa flutuar Ouvir os teus pensamentos Juntos novos E ouvir os teus pensamentos E a primeira vez Eu quero me faz mais um pouco Eu quero ver Tchau, tchau.